Oi, snappers! Será que eu tenho bagunça pra arrumar até a hora da virada? E vocês, o que vocês estão fazendo até a hora da virada? Olha isso, olha isso, olha a zona, olha a... Vou organizar minha pulseira aqui, olha que bonitinha essa menininha que eu comprei, que é uma menininha, tem uma casinha, olha que amorzinho. E aí, estamos trocando uma ideia com o Facebook, né, Fom? Oi, snappers! Hoje eu tenho um ajudante, meu irmão Diogo, que vai me ajudar a limpar isso aqui, ó. Tá feio, ó. Feio, ó, pro gaiteiro. Diogo, diga como está sendo a sua experiência como turista em Balneário, já que você foi na boa. Tá, foi bem boa. Como é que é o nome do bar? O meu pai ainda pegou um bronze, olha só como eu estou preta, olha a minha cara. E olha lá atrás, limpo! E Deus abençoe muito, que 2016 seja um ano próspero, um ano feliz, que dê tudo certo, organizado, sem bagunça, com... E aí, olha só, vai passar o dano daqui, daqui a pouco vai sair meus fotos, vai sair na praia, vou mostrar que a praia tá bombasticamente lotada, fervendo, e a gente tá testando a GoPro aqui, pra ver se funciona. Mostra a praia. E aí, olha só, vai passar o dano daqui, vai passar o dano daqui, vai passar o dano daqui. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal